Música Caraca, você tá muito perto, igual a estátua, cara Caraca, a câmera... Quem é isso? Vai cair em mim? Olha, caraca, muito, muito legal Tá começando aqui mais um 15 minutos 15 minutos em 3D Claro, aliás, 3D porque não são 2D, na verdade São duas dimensões Eu acabei de estragar o oclinhos Caiu uma parte do oclinhos que abre agora Que loucura, rapaz Peraí, peraí, peraí Ah, eu tô te falando que precisa começar o programa logo aí Então eu vou começar o programa logo Muito boa noite, se você estiver vendo o programa de noite Se você estiver vendo o programa de dia, muito bom dia Bom, gente, hoje é dia 1º de abril Vamos pular essa parte porque... É 1º de abril hoje? É Que mentira, hein? Não, conta um negócio aí pra audiência, então Ah, hoje é dia 30 de março Mentira, né? Não, gente, eu queria só fazer um anúncio antes de começar o programa Que a TV Senado comprou a MTV, tá? Hoje é o nosso último dia E amanhã os deputados vão estar aqui no quarto Vocês vão ver Vocês vão ver Uma coisa muito bacana Vamos ver aqui o primeiro e-mail que nos chega O e-mail do Bispo Marcelo Crivella Mentira E-mail de Brandon da Costa Finase Brandon da Costa Finase Seu nome é incrível Oi, Marimum Adorei a nova cor do seu cabelo Gostaria que você fizesse uma reportagem sobre os meninos do Fresno Amo eles Beijo Marimum, meu amigo Essas pessoas... Eu realmente vou mandar pra Mari aqui Mari Gostosinha Arroba Tá Foi Vamos lá Agora em meio da Gaia Penteado de Pernambuco Adnei, meu nome é Gaia e eu sou carioca Mas vim morar em Pernambuco E quando eu me apresento para as pessoas Elas começam a rir Porque aqui em Pernambuco Gaia significa chifre Traição Gostaria que você explicasse que é um nome grego Vamos explicar pras pessoas Tá aqui, ó O dicionário grego-português-português-grego Não é verdade? Vamos ver aqui a palavra Gaia Na letra Gama Gaia Gama Alfabeta Gama Gaia 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 quer dizer natureza Tá? Você que diz que é chifre É natureza Gaia Tá bom? Bom, e vamos também apresentar pra vocês aqui Já 15 minutos também a cultura, né mano, Quiabo? Vamos Quiabo paralisou de novo Não tem uma água aqui? Depois você me dá uma água Eu vou dar uma mijadinha em você Eu acho que é uma mijadinha Então, Quiabo tá bem assim É... Vou até mostrar pra vocês aqui um pouco do alfabeto grego Deem uma olhada aqui O alfabeto grego estará também Dá mais perto aqui Olha que maravilha Alfabeta Gama Alfabeta O alfabeto grego está no blog do 15 minutos também Se você quiser escrever em outro alfabeto É muito bacana Se você quer enganar alguém Escrever uma coisa pra ninguém entender Essa é a sua oportunidade Bom, aqui está escrito Marcelo O meu nome Veja bem, Marcelo Para cá, pra você Ih, não tem foco? Tem foco muito bem Marcelo Olha que criativo, que legal Aqui nós temos escrito Quiabo Veja só, Quiabo É praticamente igual E aqui nós temos escrito outro nome Que eu não vou dizer o que é Depois, quem quiser pesquisar, pesquise Não é verdade? Olha aí Dei uma... Gente, não tem... Quiabo Vou passar um cuspizinho Cuspizinho Peguei, que venha essa? Cuspizinho Agora você acorda Que era a única oportunidade Que eu tinha pra você acordar Aprenda o alfabeto grego É muito legal o alfabeto cirílico Não é? Quiabo, o que você sabe sobre a Grécia, meu querido Quiabo? Rapaz, eu sei que a Grécia fica ali Pra aqueles lados de lá, viu? É, fica aqui, calha a Grécia, tá aqui Grécia Vamos tirar aqui de novo Grécia, Atenas Atenas, berço da civilização Casa de grandes pensadores A mitologia grega Na verdade, na mitologia grega Rola uma coisa louca Que ninguém respeita pai Ninguém respeita mãe Zeus matou o pai dele Cronos Por quê? Porque Cronos foi uma coisa louca Porque, veja bem Hefesto, filho de Zeus Abriu a cabeça do pai Com um machado E aí Veja bem Dentro da cabeça de Zeus Estava Atena E Atenas foi engolida por Zeus Quer dizer, é uma começão É uma safadeza isso, né? Isso é absurdo Isso é absurdo Isso é uma safadeza Isso eu não vou até pular Isso porque isso é um absurdo Temos aqui alguns deuses Que há Temos Hermes Que é o mensageiro É o cara que Corre pra avisar Coisas pros outros Afrodite Deusa do amor Da safadeza Olha E Dionísio Que é o deus do vinho Das festas Transcendental O teatro Está em Dionísio Não é verdade? Agora Impressionante Os gregos tem a obsessão Pelo corpo Pelo nu São o povo mais safadeza Rapaz do mundo Não é que é? Fala aí Safadeza Esse é o símbolo Da safadeza Agora tem as ilhas gregas Tem as ilhas gregas, rapaz As ilhas gregas Tem Mykonos Você carioca Que fez sua festinha De dez anos lá Tu sabe do que eu estou falando Mykonos é uma ilha grega Também Creta Que é a maior ilha grega E a ilha de Lesbos A ilha de Lesbos Ainda existe É a terceira maior E tem uma população pacata Recatada Agora O termo lésbica Veio da ilha de Lesbos Lá na Grécia Porque o poeta Safo O poeta Safo Isso te lembra alguma coisa? Que é o Safo? Ah, rapaz O Safo lembra O que que lembra? Lembra, ó É Safadeza Ah, verdade E aí Quebrou tudo aqui O poeta Safo O rapaz Que viveu nessa ilha Ele fez poesias de amor Entre mulheres Então de lá Da ilha de Lesbos Que está aqui Em algum lugar Que a gente não está vendo Veio o lesbianismo Então obrigado A todos vocês Lesbianos Da ilha de Lesbos Obrigado pela sua contribuição A Grécia tem muita história Tem muita cultura E você acha que a Grécia É só o lugar Onde a Galisteu Fez o ensaio da Playboy Não Não é muito bem isso não A Grécia tem muito mais do que isso Você aí que está nos assistindo O que é que você sabe Sobre a Grécia A Grécia E a capital é Atenas Que tem muito grego Tem aqueles malucos lá Fortão assim Que todo mundo fica lá esculpindo O arroz da grego O mar azul lindo O teatro começou na Grécia Tem vulcão Eu diria que a Grécia antiga É o berço da civilização oriental Como a conhecemos Me encanta a mitologia grega O filme Mamma Mia Foi feito lá A Grécia é um país Muito tropical Prontite, Zeus E tem uns jogos lá malucos Acho que só isso Não sei mais nada Grécia Nós vamos para lá Eu vou Grécia Nós vamos para lá Você também vai Grécia Nós vamos para lá Eu vou Grécia Você também vai Ilha de Lesbos Eu vou Em Creta Podia ser Creta Dá para ter uma rima maldosa Tá muito bom Que coisa incrível A criatividade dessa galera Essa galera é muito doida Essas galera que iam fazendo musiquinha No esporte O cara é muito Grécia É para lá que eu vou Muito louco isso Vamos para um comercial Para digerir essa informação Daqui a pouco a gente volta Com esse programa informativo Sobre a Grécia Tá vendo Estamos fazendo escola É para lá que eu vou É para lá que eu vou